Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. A equipa de natação do Académico de Vizão venceu pelo 4º ano consecutivo o Campeonato de Clubes da Associação de Natação de Jafeiro. O Tetra foi conquistado em casa no Complexo de Piscinas do Fontelo. Nos dois dias de competição, o Académico de Vizão foi quase sempre o líder da tabela classificativa, alternando as passos a essa liderança com o Galitos de Aveiro. A vitória academista aconteceu na última prova, já no domingo, com os 1º e 2º lugares de Pedro Santos e João Teixeira, na prova de 800 livros. O Galitos esteve no consagrado Diogo Carvalho, a sua grande arma, pois venceu as 4 provas em que nadou. O Académico teve em Margarida Domingos um dos seus pilares, já que a viziense ganhou as 4 provas em que participou, às quais juntou ainda 2 vitórias nas tafetas. Foi mais um importante resultado para a jovem equipa viziense, onde o nadador mais novo, utilizado pelo técnico Humberto Fonseca, tem apenas 15 anos e o mais experiente, 26 anos. O Nacional de Futsal da 2ª Divisão, Série A, o Viseu 2001, empatou com o Krakor e complicou as contas da subida. Igualdade de dois golos, depois de ter estado a perder por 2-0, frente a uma equipa que se apresentou em Viseu com esperanças de também poder subir de divisão. Com este empate, o Viseu 2001 caiu para a 3ª posição, com menos um ponto que o povo futsal, que venceu o líder Boa Vista por 3-1. Agora, a 3 jogos do final, o Viseu 2001 volta a estar dependente de terceiros nas contas da subida. Na próxima jornada jogam dia 4 de Maio, no Covão Lobo, recebem a 18 o Desportivo das Aves e na última jornada vão ao Paredes. São 3 jogos que os viziense estão obrigados a ganhar e ficam depois à espera que uma escurgadela do Póvoa. Póvoeiros que têm dois jogos, na teoria, mais fáceis nas próximas duas jornadas, mas que na banda final jogam com o Krakor, o que poderá vir a ser o jogo determinante nas contas finais. Do campeonato. O Académico Viseu garantiu a permanência nos nacionais de futebol no escalão dos juniores. Em jogo da 12ª jornada da fase de manutenção, na Série C da 2ª Divisão, colgaram o Sporting da Covilhã por 7-1. Os viziense somam 47 pontos e estão já 11 acima dos lugares de descida, quando há apenas 3 jogos e 9 pontos por disputar. Mais complicada está a situação do Oliveira de Frades depois da derrota em casa por 2-1, frente ao líder torizense. Oliveira de Frades com 40 pontos, 3 acima da zona vermelha da tabela, vai na próxima jornada a Leiria e Marrazes e uma vitória pode deixar a equipa numa posição mais confortável para as duas rondas finais. Cargal do Sol e Ferreira de Afos já garantiram a subida à divisão de honra da Associação de Futebol Viseu. Venceram a respectivas Zona Sul e Norte na 1ª Divisão Distrital e carimbaram desta forma o regresso à Divisão de Honra. As duas equipas vão agora medir forças para encontrar o campeão da 1ª Distrital. O primeiro jogo é dia 28 de Abril em Ferreira de Afos, estando a 2ª mão da final em Cargal do Sol, agendada para 5 de Maio, final a duas mãos com o resultado nos dois jogos a ditar o campeão. Em caso de igualdade em pontos e no resultado dos dois jogos, haverá um 3º jogo em Campo Neutro. E ficaram-se contadas as principais histórias do desporto por agora, já sabem que daqui a uma hora estou de volta. largando à final em Onlinha, final em prender aards. À final em curso, temos hoje o desporto emультre de Afos já garantido dos dois jogos a ditar o pericão aosuis que vocês fizeram uma das mantelas지 coisadas. e o ordem de batatação os olhos fol destinos que nós queremos sermosengitados.